E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje eu trago pra vocês um novo jogo no quadro conferindo o game, Green Hell, um jogo aí de sobrevivência que se passa na nossa Amazônia, no Brasil, galerinha. Nessa semana aí saiu três grandes jogos de sobrevivência, que é esse Green Hell, Scum, que é o jogo lá do Você Foge da Prisão, que eu achei muito foda também, e o Mish Survival, que já virou uma série aqui no canal, que vai se tornar uma série, já trouxe o gameplay dele, e agora Green Hell pra vocês. Espero que gostem, o jogo é muito bacana, os gráficos, não lembro qual engine ele foi feito, lembrando que o jogo está em early access ainda, ele ainda não tem o modo história, mas tem o modo survival, que foi o que eu joguei, testei o jogo e está tudo tranquilo pra gente começar aqui um novo jogo. Então deixa o like se você gostar, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e deixa nos comentários o que você achar do jogo. Então, sem mais, bora dar um new game aqui e conhecer juntos. Dia 1, galerinha, começamos. Bem, começamos aqui com o nosso protagonista, né, ele está conversando com a mulher dele que está lá embaixo, né. Infelizmente o jogo não está traduzindo em português ainda, né, mas quem sabe, futuramente, pode vir, né. Checar meu rádio. Olha o gráfico que legal, gente. A engine tá linda que ele foi feita, cara, muito bonito, cara. E o mais legal é o que ele se passa no Brasil, né. Interessante, né. Então vamos lá, deixa eu conversar aqui com ela. Tá, ela tá procurando alguma coisa aí na mochila dela. O que exatamente? O que é exatamente? O que é exatamente? A gira já deve estar no cano. Você vai saber quando o tempo vem. Patiência. Muito bem. Você pode se acertar, eu acho. A caminho leva a esse cano. Tá, então agora a gente tem que chegar, acho, no acampamento, né. Olha que legal, gente. E eu posso ir falando com ela. Ó, uma pedra aqui. Né. Ah, aqui tá a mochila do jogo Inventário, tá. E você pode ver que você guarda os tipos de coisas que você vai achando, né, em compartimentos diferentes da mochila. Isso é muito foda, cara. E o crafting do jogo, ele, ele é muito, muito realista, né. Muito interessante, isso. Será que eu posso saber aqui? Oxi! Olha! Mano, que cagada, cara. Já precisa ser o Kai ali. Vamos então aqui continuar. Vamos então aqui continuar. Você é um fenomenal interpreter. Se alguém puder se comunicar com ele, é você. Uhum, uhum. Boa coisa, eu tenho um antropologista à mão. Dr. Higgins. Eu acho que os sticks no jogo tem tamanho diferente, viu, gente? Que eu vi ali. Vamos seguir, vai. Opa, aqui tem alguma coisa. Não, nada. E tá muito lindo o jogo, hein. Tá bonito, gente. O gráfico tá sensacional. Chegamos no acampamento, eu joguei só até essa parte, pessoal. Pra ver se tava tudo ok. Daqui eu não passei, tá? Hum, isso aqui eu não tinha visto, não. Banana, velho. Típica do Brasil, né? Legal. Ué, sumiu? Acabou, né? Tem mais? Será por aí? Hum... Acho que não. Vambora, então. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui fica o stick que você pega, né? Aqui em cima. Aqui a comida. Nesse compartimento aqui. E a pé... Aqui a pedra? A pedra fica aqui, tá? Legal. Ah, corda. Lembrei, corda. E parece que o dia se encerra aqui, né? Que eu me lembre. Aí. Ah, tem que ligar pra ela. Ok, eu achei o acampamento. Ok, eu achei o acampamento. Está tudo ok aí? Tá ok. O acampamento parece impressionante. Eles colocaram um acampamento para nós. Tem até um fogo de fogo. Parece que tudo está pronto. Soltrail sempre entrega. No primeiro olhar, parece que nós temos tudo que precisamos. Perfeito. Legal. Dia 2, pessoal. Bom, isso é tudo. Nós estamos oficialmente assustados. Então, eu e ela já montamos um acampamento. Então, eu e ela já montamos um acampamento, né? Joguei só até essa parte. Depois não fiz mais nada, tá, pessoal? Não, tem algumas notas aqui. Carinho. Tem uma tribo aqui, né? De índio. Que eles parecem que estão pesquisando. Olha ela lá. Tá. Usa sua imaginação. Ela falou pra gente achar alguns graveiros pra gente fazer uma fogueira, né? Pra eles terem uma noite romântica. Aí, ele falou, noite romântica com um latinho de feijão, né? Que seria enlatado, né? Aí, ela falou pra gente usar a nossa imaginação. Aqui, ó. Tribo perdida. Hunters. Shabono. Não sei, gente. Eu posso ler. Ah, ler e esconder. Legal. Legal, né? Interação, né? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Cadê? Acho que tinha uma... Ah, aqui, ó. Achei. Tá. Ué, duas? Tá, né? Agora, acho que eu tenho o que fazer, pessoal. Não dá pra me cortar, né? Eu vi que o jogo tem... Ele tem um realismo muito, muito bom, gente. Oxe, mais uma? Caramba. É... Como que eu faço isso aqui mesmo? Vamos ver aqui. Crafting. Nossa, pra que isso? Deixa aí. Só um. As cordas que eu peguei. Os gravetinhos agora eu tenho que... Que pegar. Ah, painel solar. Tá. Tipo, eles vêm com os equipamentos foda pra cá, né? Vê se a gente acha esse tique aí. Eu queria saber se dá pra me cortar já esse tique direto. Ah, dá sim aí, ó. Ó que legal. E aí eu posso cortar esse longo aqui. Ah lá, tá vendo? Já fica menor. Se eu bater mais uma vez, ele fica menor ainda, tá vendo? Legal, gente. Legal. Eu curti muito esse realismo do jogo, tá? Opa, não cabe mais? Deixa eu ver. Ó, já tá cheio. Eu tenho que escolher um lugar pra fazer. Notebook. Small stick 6. Já consigo? Já. Ah, não. Eu vou escolher o lugar. Pode ser aqui mesmo. Né? E eu tenho colocando aqui o que precisa, né? Falta mais um. Legal, né, galerinha? O que vocês acharam dessa parte de construção do jogo? Mais realismo. Vocês curtem? Interessante, né? Só que assim, pelo que eu tô vendo o jogo, vai acontecer alguma coisa. Eu vou ficar perdido, né? Ou ele vai se separar dela, né? Com certeza vai ser alguma coisa assim, gente. Olha quantos stick aqui, escondido, cara. No meio do mato. Legal. Vamos ver aqui, então. Tá. Use tool para criar o fogo. Como que é? Amber. Pra criar chama? Tá, e como que eu faço isso? Molinéria. É uma folha. Basque Drissing. Ah. Mano, ele é muito parecido com o jogo lá. É que eu esqueci o nome, gente. Não consigo lembrar. E aí? Como que eu faço lá o negócio que ele tá pedindo? Ah, aqui. É isso aqui, né? Pois é. Eu acho que é um stick grande e um pequeno, né? É isso? É isso? Ahn... Não. Será que é uma corda também? Uma corda? Ah, é? Uma corda. Ah, uma tocha. É a grande? Não, grande não. Pequena? Também não é. Ué. Pois é. E eu deixei cair no chão. Ah, eu tenho que falar com ela. Peraí. Parece que tudo está pronto. Mia, pode me trazer uma corda? Ahn... Lembra quando eu mencionava que parece que nós estávamos perdendo algum equipamento? Ah... Não me diga. Acho que eles não tem. Sim. Bem, galerinha. Então, agora a gente vai fazer esse fogo aí manualmente, né? Como ela falou aí para a gente fazer. Eu estava pegando aqui umas folhas de bananeira para ver. E você pode pegar um monte e juntar. Levar e trazer. Está vendo? De uma vez. Na mão. Tá? Não vai para o inventário. Tá, gente? Ahn... Então, vamos ver aqui. Expecting não. Crafting. Aqui, ó. Então, um grande e um pequeno. Está vendo? É... É isso mesmo. Um grande e um pequeno. Crafting. Tá. Eu fiz. Agora... Como que eu uso isso aqui? Vamos ver? Não. Ah, eu tenho que estar com o item na mão? Será? Vamos ver. Ah, use. Crafting? Não, não. Crafting não. Use. Ah, isso mesmo. E aí? Ah... Eu preciso de folha seca. Então, peraí, gente. Peraí. Caramba, hein? Isso aqui não é folha seca, né? Então, vou ter que achar a folha seca primeiro, velho. Caramba, moleque. Que legal. Primeiro faz o fogo, depois você... Ah, um pôster aqui. Macaco. Legal, legal, legal. Vamos lá. Onde eu posso achar a folha seca, galerinha? Tinha que ter um monte no chão, né, cara? A gente tá na Amazônia. Vamos olhar por aqui. Também falou que a gente pode achar a palha no ninho de passarinho. Mas onde que eu vou achar o ninho de passarinho nesse lugar gigantesco, cara? Olha o tanto de folha que caiu, tá vendo? Legal, né? Opa! Folha seca, achei! É isso! Tá. Eu acho que se eu cortar e deixar aqui um tempo, ela seca. Eu acho que é isso, tá? Mais uma. Vamos pegar três, vai. Eu vi mais outra aqui. Certo, então é isso, gente. Vamos lá. Agora eu consegui. Opa! Vamos ver. Use. E aí eu tenho que colocar a folha aqui, né? Cadê? Me dá um minuto. Como você faz isso? O que? Você parece tão calma. Eu estou calma. Eu não sei como explicar isso, mas... Estranho, eu não sei explicar direito. Oh, eu não sei. Jaguars, aranhas venenosas, cobras... Eu sei. Jaguars, aranhas venenosas, cobra... Vamos tentar esquecer... Vamos tentar esquecer... Ah, não consegui ler, gente. Mas, ainda, nós temos a chance de achar algo. Fazer uma diferença. No casa, tudo que nós pudemos ter feito era ser helplessos e esperar. Eu prefiro a terra. Você está certa. Eu não entendi muito bem, mas vou colocar isso aqui. Eu não vou nem testar meu inglês com vocês, pessoal. Você está certa. Temos que ser otimistas. O que eles vão ter que fazer? Vamos ver. É, eles estão querendo ver alguma coisa sobre essa tribo aí, tá ligado? Acho que eles são pesquisadores. Bem, acordei aqui, gente. No dia 3. Dei uma procurada pela tenda. Ó, agora tem uns snakes aqui pra mim comer. Eu estou na vila. Me chame no rádio quando você acordar. Cara, deixa uma mensagem pra mim. Tá, tem uma bússola ali. Será que eu posso pegar? Não sei. Ó, tem mais coisas aqui. Eita, mano. Jaguar. Interessante, hein? Vai ter bastante coisa nesse jogo, cara. Tô curtindo. Vamos falar com ela, então? Finalmente você acordou? Onde você está? Eu deveria chegar à vila brevemente. Estou bem perto da vila. Lembre-se, se você vê um totem, não vá em um pósio. Estão as suas previsões claras. Eu sei, eu sei. Eu li o seu livro. Bem, eu esperava que nós tivéssemos ter um bússola juntos. Você me surpreendeu. É tudo isso. Admito. Você pensou que eu esqueci de esquecer o seu bússola juntos, não é? Bem, eu não. Exatamente o que eu queria. Ela até tem bateria solar. E um scanner macroelemento. Veja para ver se você não está perdendo nenhum. Nós estivemos aqui apenas há alguns dias. Mas o estresse pode te preocupar. Diga-me sobre isso. Caramba, hein, mano. Mancada. Eu tenho que comer. Então vamos lá. Eu posso comer a banana, né? Vamos comer a banana para ver. 25 de carbo... Ah, tá. Olha, que nem o Scanto. O Scanto agora tem esse negócio também. Carboidrato, proteína e fats, gordura. Entendi. Por que eu não comi essa banana? Porque está verde. Vamos ver de novo agora. Aperta o F. Ah, entendeu, entendeu. Eu achei algo nutritivo e comi, gente. Será que eu tenho que comer mais um? Será que eu tenho que comer mais um? Tá, vamos comer, vai. Comi. É, isso mesmo. Tinha que comer mais um. Tá, eu estou bem descansado e estou sem fome. Nós precisamos de aquele cérebro de vocês trabalhando na performance de pique. Eu vou tentar cuidar deles. Você ainda tem encontrado eles? Sim. E, como é esperado, eles não querem falar. Eles comportam como se eu não estivesse aqui. Mas eles não te levando. Isso é um bom signo. E você precisa convencer eles de que você é um deles. Uhum. Acredito. Engraçado é que o modo survival tem uma historinha de fundo, né? Bem, pessoal. Acho que agora a gente vai ter que ir para o norte. Uhum. E achar esse tabaco. Essa planta de tabaco aí, tá? Uhum. Vamos lá, então. Eu vi aqui que eu posso tomar essa água. Olha que legal. Hahaha. Já comi lá, já enchi. Aqui minha... Tá tudo cheinho. Certo. Então, bora aqui continuar. Que isso? Coco? Coco, moleque? Caramba. Ah, eu posso cortar, né? E... E... Ô. Pegar e cortar ele e pegar, né? Tô cheio já? Tem mais coco? Ah, olha lá, ó. Será que eu posso bater aqui e ele cai? Bem, parece que não, galerinha. Tá. Então, acho que ele tem que ficar maduro e cair, né? Ah, tem uma corda aqui. Acho que é por aqui que ela veio, né? Por aqui que ela saiu. Vamos ver. Putz, eu caí, velho. F*** me. Será que eu machuquei? Vamos ver. Tem que falar com ela. Mano, tudo ele pergunta pra ela, velho. 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 É. Justo me, você tá bem? Lógico que eu tô bem, né? Não, não sei. Pera aí. Já não pode falar alto? Tá. Ô, solta isso aí. Eu tenho que inspecionar meu corpo. Vamos lá. Especionar meu corpo... Ô, o que é aquilo ali? Olha, eu posso pegar. Mushroom desconhecido. Pedra. Tá, então vamos lá. Como que é inspecionar meu corpo mesmo? É... É o C, C, aqui. Rotate. Ah, legal, legal, gente. Legal. Nossa, que louco, né? Ah, tá. Fechou. Tenho que falar com ela. Foi apenas um arranhão. Não quebrei nada. Tá. Não quebrei nada a se preocupar. No jungle, todo escoço pode ser perigoso. Você precisa pachar tudo. Você lembra como fazer isso? Aqui eu posso pegar... Peguei meu churrum de novo. Fica isso aqui. Sim, eu faço. Molinaria. Molinaria. Tá, eu tenho que pegar essa planta aí que ele tá falando pra mim... É... Conseguir fazer a bandagem pra mim curar, tá? Tá, eu tenho que procurar agora. Deixa eu ver. Acho que é essa aqui. Eu tinha pegado alguma planta. Ah, é essa mesmo. Aqui, ó. Ó lá. Já deu três no inventário. Como que é? Tá... Ah, tá certo, ó. Aí eu tenho que vir aqui. Acho que se eu clicar aqui... Ah, ele já monta direitinho pra mim o que eu preciso e já faz, ó. Tá vendo? É bem fácil. Crafting. Ó, já fiz três aí. Então eu tenho que ir lá. Né? Ele tá pedindo pra inspecionar meu corpo. Nossa, é bem realístico o jogo, né? Acho que eu tenho que ir no inventário. Oh, tem um rato ali passando. Olha só. Você tem que ir lá no inventário, pegar o item e colocar na ferida, velho. Ah lá como ficou. Consegui. Bem, você vai conseguir se recuperar rápido. Então, como é que você está fazendo? Eu vou ser iniciada em alguns dias. Eu sou otimista. Eu espero que eu seja tratada como uma de suas próprias depois disso. E... Eu deveria ser capaz de perguntar algumas perguntas então. Ela já tá lá na tribo, gente. Ela já tá lá. Ela já tá lá do chefe. Ela tá do lado do chefe. Tá vendo? Eu achei que ela tava se esgueirando lá. Mas não, já tá lá conversando com o pessoal. Parece que tem duas tribos, né? É... Conversando uma com a outra, né? Os líderes porque acho que eles estão... As duas facções estão em guerra, uma coisa assim. Não sei. Vamos ver. Talvez nisso aí aconteça alguma coisa. E aí? Eita merda! Dia 32! Vixe, aconteceu alguma coisa, gente. Acho que raptaram ela. É, tipo assim. Acho que agora que o jogo começa, né? Ah, então, com certeza, eu vou ter que ir em busca dela agora. Find Mia, tá vendo? Aqui que o jogo começa mesmo. Então aquela parte foi a parte de ensinamento do jogo que a gente jogou até agora. Né? Opa! O vídeo foi cortado, não sei o que aconteceu. Vamos esperar pra ver. Ah, gente. Apareceu aqui que eu completei o tutorial. Oh! Achei um... Um... Uma arara morta. Parrot. Então tá. É... Completei o tutorial, pessoal. Então aquela parte foi o tutorial do jogo. E agora a gente começa mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que achar a Mia, tá? É, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Né? Já que deu uma pausa. Espero que você tenha gostado da primeira gameplay. A gente continua na próxima pra conhecer mais o jogo. Deixa o like se você gostou. Compartilha pra ajudar. Se inscreve no canal. Se você quiser participar do grupo do canal, discorde. O link tá na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar o canal, o link tá na descrição do vídeo. E até a próxima. Valeu. E... Fui. 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 Fui.